Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril até junho estamos estudando o tema as três mensagens angélicas. O assunto da semana é o sábado e o fim. Vamos iniciar com um verso para memorizar durante a semana que está em Efésios 3, 8 e 9 e diz A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Em um mundo caótico e incerto, o sábado é um oásis de paz. Ele nos aponta para o nosso Criador, que nos dá a garantia de segurança e proteção em sua presença. O sábado é um refúgio, um santuário no tempo que desce do céu à terra a cada semana. Ele nos une em um vínculo comum com nossos irmãos e irmãs em Cristo. O sábado é o grande equalizador. Adorando juntos no sábado, reconhecemos e entendemos novamente que somos parte da grande teia da humanidade criada por Deus e que Ele, de um só homem, fez todas as nações conforme Atos 17, verso 26. A criação, o sábado e o juízo estão extremamente ligados em um padrão divino. A criação fala do Cristo que criou todos os povos. Portanto, temos uma ancestralidade comum. O Deus da Bíblia é o Criador Todo-Poderoso de toda a humanidade. Portanto, somos todos parte da mesma família humana. Compreender esse conceito da criação nos leva a respeitar, apreciar e tratar uns aos outros com bondade, cortesia e compaixão. O sábado é a expressão prática de que acreditamos em Deus como Criador e valorizamos a vida humana. A vida do ser humano é sagrada porque é um presente precioso que nos foi dado pelo nosso Criador. Nossa adoração no sábado testifica dessa verdade eterna. Nossa herança é compartilhada. Pertencemos à mesma família. Somos irmãos e irmãs feitos, formados e moldados pelo mesmo Deus. A criação proporciona verdadeiro senso de valor próprio. Quando os genes e cromossomos se uniram para formar a estrutura biológica única de nossa personalidade, Deus jogou fora o molde. Não há ninguém igual ao outro em todo o universo. Somos únicos. Criação singular. Seres de valor imenso. Nosso valor pode ser visto no fato de o Criador do Cosmos assumir a forma humana e oferecer a si mesmo como sacrifício por todos nós para pagar o preço dos nossos pecados. A lição desta semana analisa o sábado à luz do juízo. Investigaremos mais profundamente o significado do sábado em nossa vida pessoal e descobriremos como uma compreensão adequada do sábado influencia nossas atitudes, nossas escolhas e ações. Nesta semana também estudaremos como o sábado será o ponto focal de uma crise sobre a lei de Deus no tempo do fim. O ataque final de Satanás será sobre o sábado, pois ele está incorporado no coração da lei de Deus como o símbolo eterno de sua autoridade criativa. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o Pastor Estina, e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.